Atenção, agora a maior promoção do método Beway de todos os tempos, é a Black November Beway. Por apenas R$ 12,29,70 por mês, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet, mais de 25 mil alunos, você não pode perder essa grande oportunidade. Mesmo que você não vá fazer o curso agora, já aproveita o preço, você já garante o seu curso e depois você estuda, mas não perca essa grande oportunidade. Então faz o seguinte, o link está na descrição, é o Black November Beway. Grande momento, linha Gink aqui na área. E aí galera, tudo beleza? Vamos continuar repercutindo as consequências da eleição de Donald Trump. Nós trouxemos já o Impacto, já trouxemos o Choro Gringo, o Choro BR e agora pessoas que estão abandonando o país. Richard Gere, sim, o grande galã da década de 90, não aceita a eleição de Donald Trump e se mudou. Para onde ele foi? Nicarágua? Não. Ele veio aqui para o Brasil? Também não. Foi para Cuba? Muito menos. Para onde ele vai? Você vai descobrir no vídeo de hoje. Esse é um clássico, né? É um clássico. E eu vi em alguns portais, não sei se está na matéria da linhagem, que eu não tive oportunidade de ler, e parece que ele já estava vendendo antes. Mas é claro que vai fazer todo esse circo para parecer muito preocupado em fazer o seu protesto. E não tem problema nenhum com você fazer um protesto, certo? Só que aí você não aceitar um processo democrático já é outra coisa, porque sempre a democracia está em risco. Sempre a democracia... O Richard Gere, ele fez a mesma coisa que alguns atores globais fizeram em 2018. Não aceitaram a eleição do Bolsonaro. Vou fazer um protesto, eu vou sair, eu vou fazer este favor. Eu vou assistir a destruição do país de longe. Porque para mim é muito difícil ficar no país. Para mim é muito difícil, eu com o meu passaporte, que já conheci o mundo inteiro, eu vou fazer o meu protesto, eu vou embora. Vou para onde? Para os Estados Unidos. Esse é um clássico que você vê na nossa cultura brasileira. Para onde Richard Gere foi? Será que foi para a China? Rússia? Coreia do Norte? Vietnã? Você vai ver aqui na matéria. Então vamos lá, galera. Antes de continuar, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deem o like, ativem o sininho e deem um pulo na loja da linhagem. Está chegando o Natal, a loja da linhagem trabalha sob encomenda. Então, se você quiser presentear um ente querido com uma camiseta da loja da linhagem, já adquira agora, se antecipe, para ter na árvore de Natal a sua camiseta da linhagem geek. Livro, Manual da Lacração, livro que conta toda a história da lacrate, desde o começo até o sequestro dos personagens. Também é um belo presente de Natal ou de amigo secreto. Imagina, dar aquele presentinho no amigo da onça, né? Um livro para aquele teu amigo lacrate. Ia ser legal, hein? Então vai lá, o link também está na descrição. E agora, presta atenção aqui, ó. Looking to my eyes. Você já imaginou ter o seu primeiro imóvel? Ter rendas com aluguéis? Construir um patrimônio sólido e garantir uma aposentadoria tranquila? Com o Cleverson, patrocinador aqui da linhagem geek, tudo isso é possível. Portais de notícias como UOL, Agência Brasil e Inteligência Financeira mostram que o mercado imobiliário está passando por mudanças significativas. Os juros e as entradas estão cada vez mais altas e o crédito está ficando mais restrito. E como você está se preparando para este desafio? 90% dos brasileiros não têm um plano B para a aposentadoria. E sabendo dessa estatística, o que você vai fazer? Com 12 anos de experiência no mercado imobiliário, Cleverson vai te ajudar a criar um plano financeiro personalizado, investir seu tempo e dinheiro de forma inteligente, adquirir ou aumentar o seu patrimônio, e garantir uma aposentadoria tranquila. Cleverson, patrocinador deste canal, já está com a gente há 5 meses e vários inscritos da linhagem geek já estão sendo ajudados. Então se você está neste momento de conquistar sua primeira casa própria, sair do aluguel ou quer alavancar seu patrimônio, no primeiro comentário fixado, link na descrição ou neste QR Code aqui na tela, você chama o Cleverson, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá. Na última semana tivemos a eleição do presidente dos Estados Unidos e o vencedor foi Donald Trump. Vale destacar que a vitória de Trump sobre Kamala Harris foi esmagadora, com uma diferença muito significativa, mas ainda assim teve muita gente que não gostou do resultado das eleições, mesmo se dizendo a favor da democracia. Não é novidade para ninguém que boa parte da classe artística dos Estados Unidos estava a favor da candidata abertamente woke, e um deles era o galã dos anos 70, 80 e 90, Richard Gere. O astro de uma linda mulher e gigolô americano teria vendido sua mansão de 62 milhões de dólares para ir para a Espanha. É, Richard Gere, né? Você imagina o quão duro foi ter que vender a sua mansão de 62 milhões de reais? Dole. É, foi assim, meu, foi assim, olha, é muito parecido. E aqui eu vou sempre puxar a sardinha para o Rick Gervais, porque é isso, galera, é isso, entendeu? Ele brinca com essa classe artística que acha que a posição dela é muito importante. O Emílio sempre fala um negócio que se acabar os criadores de conteúdo e aí os atores, a parte artística, o mundo continua o mesmo. O mundo continua a mesma coisa. É, o mais importante são os engenheiros, os médicos e tal. E é engraçado... Acaba a linhagem geek também. Acaba a linhagem geek. E assim, não vai fazer falta nenhuma. Mentira, vocês iam sentir falta da gente. Eu também ia. Mas assim, o que ele quer dizer? Esses caras, eles acham que eles são muito mais. Eles acham que, não, se eu sair do país, quem perde é o país. E as pessoas vão sentir muito a minha falta. Então eu vou fazer isso para depois pedirem que eu volte. E aí eu volto. Porque assim, só pode ser isso. Porque não adianta, o que você ganha? Imagina, vai, eu estou lá no Vietnã e o meu candidato não ganha. Aí eu faço um vídeo chorando. Que eu sou muito... Eu sou um artista consagrado. Isso é muito ridículo. E isso está começando a ficar... Esse texto do Rick Gervais está começando a cair no gosto popular. Mesmo quem não o conheça, já está assim... Meu, porque a rede social aproximou muito as pessoas dos artistas. E aí você perde um pouco aquele mistério, aquela admiração. Ela vai e fala assim, não, isso aqui é uma pessoa normal. Eu acho que hoje a admiração caiu bastante por conta dessa aproximação. Mas é claro que tem ainda as pessoas que colocam os artistas num patamar gigantesco. E outra coisa, esse resultado da eleição também foi muito bom. Porque todo 90% de Hollywood foi a favor da Câmara. É isso aí. E ela não ganhou. Então qual que é a base de influência política desses artistas? É zero. Pode não ser zero, pode ser um, dois. Mas não ganha eleição. E isso já era utilizado nos Estados Unidos como máquina. Eles fazem parte da máquina. Só que não está funcionando. E cada vez vai ficando mais ridículo. E eles entram na parte do deboche que o Trump ganhou. Ah, os Vingadores. Ah, não sei quem. O Richard Gere. O George Clooney. Aquele vídeo de 2016, quando o Trump falou que ia ser presidente dos republicanos. Todo mundo tirando sarro. A classe artística, os jornalistas. O seu George Clooney lá do lado da... Como é que era? A que fez uma linda mulher? Julia Roberts. Julia Roberts. O lado da Julia Roberts numa... É vergonhoso ele olhando pro chão numa coletiva do filme. O Donald Trump não vai ser presidente. O que tem o Trump a ver com o filme? E aí nós tivemos também o filme do Donald Trump que flopou absurdamente com o Soldado Invernal. É Sebastian Stan o nome dele, acredito. E que lançou um mês ali antes da eleição pra queimar o cara. Ou seja, todo o aparato hollywoodiano, todos os artistas fizeram até filme pra estrear um mês antes do cara. Atacando o cara. Então assim, o público, ele não tá mais nem aí pros artistas. Pra opinião dos artistas. Eu acho que quando o público, quando você, por exemplo, segue um cantor, você gosta, você admira o dom dele como cantor. E ele pode, ele tem a liberdade de falar o que ele quiser. Se ele é cantor, se ele gosta de política, em quem ele vai votar. Agora, essa empáfia do artista em achar que a opinião dele vai mudar uma eleição, isso não acontece mais. Tá ficando cada vez mais ridículo e tá perdendo cada vez mais força. Eu vou dividir um momento muito triste com vocês que aconteceu comigo essa semana. Eu tava chorando, encostado na porta, que eu desci arrastando, chorando. E a minha esposa chegou e eu tava bem triste, né? Assim, olhando o celular tremendo. Ela olhou e falou assim, gato, o que foi que aconteceu? Eu fiz assim, ó. Richard Gere tá deixando os Estados Unidos. É, entendeu? Você vai parar, eu faltei no trabalho porque o Richard Gere foi pra Espanha. Eu tremi assim, ó, mostrando pra ela, ó. Richard Gere tá deixando os Estados Unidos. Ah, galera, pelo amor de Deus, né, Richard Gere? E outra coisa, né? A Kamala, Kamala fracassou nas HQs, fracassou nos games, fracassou na série, fracassou em The Marvels e fracassou na presidência. Chega de Kamala! Já tá claro que Kamala é um grande fracasso. Certo? Tem um complemento na matéria aqui, ó. Eu particularmente gostei muito dessa piada que eu fiz, tá? Ó, o imóvel possui... É esforçado, é. Ninguém bateu palma aqui, ó. Ó, o imóvel... O cara tá morrendo agora, tá vendo? O cara gosta da desgraça do outro, né? O imóvel de Richard Gere possui 12 hectares e foi vendido aproximadamente por 10 milhões de dólares e 62 milhões de reais. O ator e sua esposa haviam comprado a casa há mais ou menos dois anos atrás. A mansão foi construída em 1938 e possui 11 banheiros, 6 quartos, diversos jardins, piscina e uma casa de hóspedes com 3 quartos, digno de alguém que apoia o socialismo. Mas é clássica, né? É, opa! É, segundo o jornalista The Independent, o ator já havia manifestado o desejo de morar na Espanha, local de origem de sua esposa, Alejandra Silva. Contudo, é bem provável que a eleição de Trump tenha acelerado a mudança do astro de 75 anos. Ele e a esposa se manifestaram abertamente contra o presidente eleito. É um clássico, né? É um clássico, mas assim, deixa o Richard Gere, deixa o Richard Gere fazer o seu protesto, vender a sua mansão. Nós acreditamos, Richard, que foi por isso que você vendeu a sua mansão. Nós acreditamos que foi por conta disso, pelo seu... e vendeu rápido, né? Ele foi eleito no dia seguinte e já vendeu, né? E era que era barata, né? Deve ser por isso. Já devia estar na corretagem. É, devia ser o Black Friday lá. Então, assim, tudo bem, boa sorte. E ali, você tem a possibilidade, ali nos Estados Unidos... Várias propostas? É. Quarto de empregado. Você tem a... Você tem várias. Essa piada é inteira que o nosso pai era corretor. E a gente tinha várias... Dependência. Quarto de dependência. É garagem brigativa. Um abraço, pai. Te amo. Então, eu até esqueci o que eu tava falando. Nos Estados Unidos, você tem a possibilidade... São 50 estados. Você tem a possibilidade de mudar pra um estado que, ideologicamente, com as leis, com a cultura, com tudo mais, você prefere. Agora, é legal que a turma lacrata, todos os estados em que a economia é mais liberal, você tem menos imposto, o escritório deles estão todos lá. Todos. Todos lá, onde se paga menos imposto. E eles são aqueles que adoram o estado. Que coisa, não? Então, você tem a possibilidade de se mudar. Vai lá pra Califórnia, pô. Que tá mais, né? Do jeito que vocês gostam, mas ele não vai. Ele vai pra outro lugar lá na Europa. Muito bem, Richard. É isso aí, galera. Então, coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um CCC, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.